Olá, hoje é segunda-feira, 23 de janeiro. Marco regulatório das organizações da sociedade civil já está em vigor e estabelece uma nova relação entre o poder público e as entidades que prestam serviços assistenciais. Tem gente que foge do calor, mas nós vamos mostrar a história de uma mulher que tem feito dele um aliado para crescer no mercado profissional. Na série de reportagens sobre os vereadores eleitos em paz fundo, hoje nós vamos falar sobre Pedro Danelli, vereador do PPS. E ainda a gente vai mostrar como foi o primeiro piquenique noturno realizado aqui pela UPF. Essas e outras informações a partir de agora no canal de notícias. De forma inédita, a UPF realizou o primeiro piquenique noturno aqui dentro do campus da universidade. As famílias se organizaram trazendo comidas, bebidas, tudo para celebrar a amizade. A noite de sexta-feira foi um pouquinho diferente do habitual aqui na UPF. Foi em frente ao centro de convivência que professores, funcionários e a comunidade estiveram reunidos por um mesmo objetivo. A troca de informações e, é claro, lazer e harmonia. É que professores dos cursos de graduação da Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis da UPF orientaram e tiraram dúvidas sobre os cursos de administração, de agronegócio, ciências contábeis, econômicas, comércio exterior, gestão de recursos humanos e de logística. Além disso, o espaço também foi palco para a divulgação do vestibular complementar e do ingresso especial UPF, que estão com inscrições abertas. Justamente para a gente poder mostrar o potencial que a gente tem, o potencial que os nossos cursos têm, de uma forma um pouco mais lúdica, mais dinâmica, que as pessoas pudessem compartilhar com as outras pessoas de bons momentos. Eu estou participando do piquenique noturno para prestigiar o evento da faculdade onde eu curso direito e prestigiar o curso, as faculdades que estão aqui presentes. O piquenique noturno foi um momento para reunir a família e os amigos e aproveitar o que o verão e a UPF oferecem de melhor. A Micheline veio com as amigas celebrar o evento e também a amizade. A gente pode parar um tempinho nessa correria do nosso dia a dia, dessa rotina maluca que a gente tem de trabalho e vir para um espaço que é maravilhoso, é propício. Estamos no verão, clima super agradável, um ambiente muito legal e bacana. Então a gente se junta com violão, com uma comida gostosa, alguma coisa para beber legal e parar realmente para curtir os amigos e curtir esse espaço que é fantástico. Eu acho bem importante a gente conseguir divulgar, passar para os filhos a importância de estar aqui, que a UPF é uma família, isso a gente já traz desde a época que a gente estudou aqui. Então eu acho importante, a gente não vem só nos eventos, vem domingo, sábado, sempre reúne toda a família, os amigos, todo mundo está sempre por aqui. O que é isso? Os moradores de Palmeira das Missões passam a ter acesso a partir de hoje aos carnês do IPTU. Isso pode ser feito de duas formas, imprimindo pelo portal da Prefeitura, no endereço que aparece aí na tela ou então no atendimento direto na Prefeitura das 8 às 11h30 da manhã e da 1h30 às 5h da tarde. Quem optar pelo pagamento em parcela única com vencimento em 10 de fevereiro vai ter 10% de desconto. O pagamento também pode ser feito de forma parcelada com as seguintes datas de vencimento. A primeira parcela também em 10 de fevereiro, a segunda com vencimento em 10 de março e a terceira em 10 de abril. Já em passo fundo, os contribuintes ainda podem garantir o desconto de 7% para o pagamento em cota única até 10 de fevereiro. Os carnês já foram enviados pelo correio e também podem ser obtidos pelo site da Prefeitura, que é esse que aparece aí na tela. Bom, desde o dia 1º de janeiro está em vigor o marco regulatório das organizações da sociedade civil. É uma lei que foi implementada em 2014, mas as discussões começaram ainda em 2011. E o que ela determina? É o que nós vamos saber a partir de agora, porque para entendermos melhor este assunto, nós começamos hoje uma série de entrevistas ao vivo aqui no canal de notícias. E a nossa convidada de hoje é Marilene Graziottin, assessora técnica do Departamento de Assistência Social da Secretaria Estadual do Trabalho. Marilene, seja bem-vinda ao PFTV. Obrigada por aceitar o nosso convite. A gente quer começar entendendo, e de um jeito muito simples, o que mudou na relação entre as entidades assistenciais e o município agora a partir de 1º de janeiro? Na verdade, o que mudou, o que vai mudar, são os instrumentos, na verdade, instrumentos jurídicos que passam a ser utilizados. Não mais a forma de convênio, e sim através de parcerias, né? Ou seja, a palavra convênio acaba sendo substituída pela palavra parceria. Passa a ser utilizada, na verdade, dois instrumentos. Um instrumento que é de fomento, e o outro instrumento é de colaboração. Então, que o gestor público, um gestor público propõe, e o outro, a própria organização vai propor. Ou seja, a entidade pode, até então ela conveniava com a prefeitura, hoje ela pode ser parceira ou colaborar. Exatamente. Essa lei é conhecida como uma lei de parcerias, o que, na verdade, ela vem trazer vários avanços, né? Na verdade. Porque é uma lei que demonstra transparência, uma relação efetiva das parcerias, enfim. Ela só vem a contribuir. Essa lei, na verdade, ela foi implantada a pedido das próprias organizações não governamentais, ainda na agenda do marco regulatório, porque elas precisavam ter um reconhecimento, viabilizar a sua certificação, enfim, ter uma relação transparente com o poder público. A lei foi implementada em 2014, as discussões começaram cerca de três anos antes e passa, então, a vigorar a partir de 1º de janeiro deste ano. Por que houve a mudança nas regras? Na verdade, é como eu me referi. As organizações não governamentais de todo o Brasil reivindicavam uma agenda, então, chamada uma agenda do marco regulatório, para regulamentar todo esse trato da sociedade civil com o poder público, em todas as esferas. E aí que culminou com esta lei, a pedido até das organizações. Então, é só uma forma, tem até um amparo jurídico maior, então, ela só traz benefícios na nossa leitura. A preocupação de muitas pessoas que recebem atendimento destas entidades, hoje, em Passo Fundo, em outras cidades, é que possa haver a interrupção do atendimento. Existe alguma possibilidade de prejuízo no que se refere ao oferecimento desses serviços à população? Bem, aí eu vou me reportar aos serviços da política de assistência social, com a qual eu tenho maior intimidade. Bem, prejuízos eu não vejo. É como eu te disse, vai ter uma maior transparência, porque hoje, para o poder público buscar parcerias com a sociedade civil, tem toda uma regulamentação que a lei traz. Então, desde o chamamento público, que é uma questão que está sendo muito discutida, da obrigatoriedade do chamamento público, que isso pode, vamos com calma, eu costumo dizer, vamos acerenar o coração. Ela só trouxe benefícios. Então, o que nós precisamos é sentar e discutir. Mas prejuízo nenhum. É óbvio que o poder público, porque ele é quem tem o poder dessa decisão, ele pode rever, sim, alguns casos, mas aí, ao rever isso, vamos dizer assim, abrir mão da parceria, precisa ter argumentos bem contundentes para não a renovação da parceria. Vamos subtrair a expressão convênios, mas que a parceria precisa permanecer, porque o Estado brasileiro não tem como dar conta de todos os serviços, enfim, só o Estado. Ele precisa da sociedade civil organizada. Com chamadas públicas ou com licitações, na verdade, vai se poder acompanhar quem está concorrendo ou quem também pretende oferecer esse tipo de serviço. Em algumas áreas assistenciais, não há tantas entidades, não há tantos profissionais, instituições, com condições de oferecer esse determinado atendimento. Com certeza. E na própria lei, e aí que se ouve falar muito que ela é um pouco contraditória, mas aí vai do entendimento, porque toda lei tem a sua exceção, e no caso específico da licitação, o artigo 29 e 30 da lei 13019, ela traz essa possibilidade. São várias possibilidades, mas é óbvio, se assim o gestor municipal entender que pode abrir mão da licitação. Ela é bem clara dizendo que se excetua programas e serviços para as políticas da assistência social, saúde e educação, como a própria, a 101, a lei de responsabilidade fiscal preconiza. Está certo. Muito obrigada pelas informações. Marilene, uma boa semana de trabalho. Para todos nós. Obrigada. Bom, e para dar sequência a este tema, amanhã nós teremos aqui na UPF TV o secretário municipal de assistência social, Wilson Liu, que vai explicar, então, como o município de Passo Fundo está se preparando para atender às exigências da legislação, cujas informações nós acabamos de receber. Depois do intervalo, a gente mostra a iniciativa de uma mulher que está fazendo do calor um aliado para ganhar espaço no mercado profissional. A gente já volta. Música Legenda Adriana Zanotto